Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gendra aqui pra mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal eu vou tá mostrando pra vocês como tá fazendo a raid do Lau aqui no game, ficou curioso? Então bora que o vídeo está muito bom, bora lá! Bom pessoal, primeiramente é bom deixar claro que eu vou tentar passar pra vocês o máximo de informações possíveis sobre essa raid. A gente não vai, obviamente, fazer ela, tá? Eu vou apenas mostrar como é que você faz pra fazer ela. Bom pessoal, só lembrando, obviamente, que esse vídeo vai tá bem completo, então vou passar dicas, vou passar informações e localizações e falar dos preços e os requisitos pra você poder fazer essa raid tranquilamente, ok? Só lembrando, obviamente, né pessoal, já tô fazendo isso logo até porque eu vou fazer o vídeo das outras raças, como é o caso da Cyborg e da Gol, que obviamente, uma delas tá envolvida com a raid do Lau. Acho que quem já pegou ela já deve saber. Então fica de olho no canal se você quiser aprender futuramente. E lembra, pessoal, obviamente, né, tipo, o foco principal do vídeo, pra você que for novo, primeiramente, seja muito bem-vindo e espero que eu consiga te ajudar. Se eu te ajudei, se inscreve, ativa o sininho, ajuda pra caramba, ok? Dá like, compartilha pra gente lá e comenta o que você achou do vídeo, se ele ficou legal e tal. Ah, Jandri, não sei o que comentar, comenta alguma hashtag, hashtag de G, hashtag de G de Calvo. Por incrível que pareça, o comentário ajuda pra caramba, ok? Muito obrigado, pessoal. E agora, bora pro foco principal do vídeo. Bom, pessoal, bora lá, então. Primeiramente, a gente vai ter que ir lá em Punk Hazard. Só lembrando uma coisa que eu acho que a gente pode acabar fazendo essa pergunta, de fato, que é o seguinte, Jandri, eu posso fazer essa raid no Ser 3? Não, rapaziada. Atualmente, essa raid só existe no Ser 2, tá? É capaz que haja mudanças e futuramente possa haver lá? Talvez, quem sabe, né, cara? Vai saber. Até porque essa raid já passou por mudanças. É até uma curiosidade aqui que fica nesse vídeo. Jandri, algumas coisas que você ensinou nesse vídeo não tem em outros vídeos que eu vi anteriormente ou em sites que eu já vi. Isso ocorre, pessoal, porque, obviamente, ela acabou sendo atualizada e algumas coisas que você tinha que fazer anteriormente acabaram sendo removidas, tá? Até pra facilitar no acesso dela. Então é um pouco diferente, tá? Mas é basicamente bem parecido, só pra deixar claro. Mas é uma curiosidade pra vocês aí, tá, rapaziada? É, outra coisa também, pessoal, a raid do Lau é bem da hora. Ela é uma raid que é difícil, tá? De fato, ela é difícil. Porque o Lau é um boss bem complicado, tá? Então, pra você que falhar nela, não fique surpreso porque ela realmente é uma raid complicada em si. É uma das possivelmente mais difíceis do jogo por conta do boss. Mais um minuto, pessoal. O local que a gente vai ter que vir vai ser bem aqui, tá? No caso, a gente vai aqui nesse local de lava. E tá vendo esse castelo bem aqui? A gente vai entrar bem aqui no centro, rapaziada. Se eu não me engano, não. Na verdade, é a parte de trás aqui, se eu não me engano. Na verdade, é bem aqui, ó. Vem aqui e aqui vai ter, tipo, uma entrada, rapaziada. Vem bem aqui e a gente vai querer entrar bem aqui rapidão, ó. Entrou bem aqui, rapaziada. A gente vai bem aqui pro lado. E aqui vai ter, no caso, esse NPC, o Alt-Matic. Eu acho que é assim que se fala. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, se eu não me engano, tá? Você fala com ele. Ele vai, no caso, mandar, obviamente, um diálogo pra gente. Que é, no caso, o Vejo que veio aqui para peixinchar. Cita-se livre. E a gente pega, né? Obviamente, fala que sim, né? E ele vai pegar, no caso, a opção de cima. E ele vai pegar, falando aqui, por mil fragmentos. Ele vai estar vendendo, no caso, pra gente um chip, tá? Então, obviamente, eu quero, obviamente, né? Então, vou pegar aqui o chip agora. E eu tenho aqui, pessoal, em minhas mãos o microchip necessário, tá? Só lembrando que é esse microchip que é obrigatório pra você fazer essa raid. Agora que a gente tem ele em mãos, rapaziada, o que a gente vai fazer é o seguinte. Sobe aqui, porque a localização que a gente vai ter aqui vai ser lá em cima. Então, bora lá rapidão, rapaziada. Porque lá em cima vai ter, no caso, uma entradinha. E essa entrada secreta, entre muitas áreas, ela só fica meio escondidinha em si. Vai ser a entrada que a gente vai ter aqui, no caso, pra poder entrar aqui na raid. No caso, vem bem aqui. E aqui tá a entrada, pessoal. Basta a gente chegar bem aqui com o microchip, clicar e a gente vai poder começar a raid do Law, ok? Você vai estar ganhando três níveis. E só lembrando que isso é independente do seu level, o que é bem legal, de fato. Isso é bem interessante. Outra coisa que você vai ter a chance de dropar o Zebra Cap, que no caso é o seu chapéu, que eu já vou mostrar aqui. E tem 10% de você também dropar a Coco, que é uma espada. A espada do Law, se eu não me engano. E o terceiro item, pessoal, que a gente não vai falar muito nesse vídeo, que é o Core Brain, tá? No caso, é Core Brain. Se não me engano, é assim que se pronuncia ele. Também tem 5%, tá? Então, 100% de Zerap Cap, é 10% Coco e Core Brain é 5%. Acho que é assim que se pronuncia. Se eu estiver fazendo a pronúncia errada, perdão, tá, rapaziada? Mas a diferença desse último pros outros dois primeiros, rapaziada, é que esse aqui você precisa do Fist of Darkness pra ser inserido antes, tá? Então, deixando isso avisado, pessoal. Bora tá pegando aqui agora, mostrando pra vocês esses itens aqui, pra quem tiver alguma curiosidade. E depois a gente entra na raid até pra tirar uma print do Law, cara. Porque eu não sei nem se eu vou conseguir ganhar dele, porque ele realmente é bem complicado, não é nem zoeira. Ele realmente é bem forte, rapaziada. Bom, pessoal, os itens em questão são esses aqui, que é o Chapéu de Zebra. Esse aqui, no caso, bem bonito. Eu gosto pra caramba desse item, por sinal, tá? Ele vai tá dando alguns extras pra gente, que no caso é Vida e Estamina. É interessante. E a outra, pessoal, é a Ogro, tá? Ou, como eu falei anteriormente, Coco. Se eu não me engano, essa é a tradução do item. No caso, o Ogro seria a tradução, né? Eu não sei se tá certo, mas tá aqui, rapaziada, no caso, ela aqui agora, né? É aquela parada. Eu não pei, então eu não vou mostrar o showcase hoje aqui pra vocês. Até peço perdão por conta disso, mas... Fica aquela também mostrada aqui no vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, efetivamente, eu trago ela full maestria. Até porque eu pretendo fazer um vídeo de espadas, tá? Exclusivo, só pra mostrar espadas pra vocês, ok? Deixando isso claro, esses são os drops aqui, fazendo... Pra que você consegue fazendo aquela raid. Bom, pessoal, e pra finalizar, bora tá começando aqui a raid do Law. Chamei aqui o Minato, chamei aqui o Tumopan pra gente tá fazendo. Clica aqui, pessoal, e pronto. Agora a gente vai tá fazendo aqui essa raid, tá? No caso, a gente não pode tá com ela na mão. Mano, eu sempre esqueço disso. Tenta, peraí, peraí, calma aí. Deixa... Não, peraí, deixa eu tirar uma print dele aqui e aproveitar, peraí. Aí, print tirada. Eu acho que eu tirei a print. Tirei nada. Cadê? Tirei a print, beleza. Print tirada, um bilhão de print aqui, vai, vai. Print, 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 pronto. Uma dessas deve ter ficado boa. Mas como você pode ver, pessoal, é basicamente isso, essa raid. No caso, vai ter apenas o boss pra você ter enfrentando em si. Eu tô nem focado em recabela, sinceramente, só quero tirar essa print. Mas, bom, espero ter ajudado vocês. Se você curtiu, espero ter ajudado realmente, tá, cara? Espero realmente que tenha ficado uma boa explicação aqui nesse vídeo. E, bom, foi bem curtinho, mas é isso, pessoal. Tamo junto. Eu vejo vocês até o próximo vídeo de Blocks Fruit aqui no canal. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintal